e vamos tá dando continuidade vou pedir que você se dê um pouquinho aonde aqui um terceiro arquivo pode ser de arpi né terceiro a gente trabalhou com dois modelos eu fiz fizemos exemplificação de integração com o max maia agora vamos tá dando continuidade trabalhando colocando a mão na massa no max tô pegando aqui a versão 11 você vê que não tem diferença de se trabalhar com versões retrôs ou mais atuais tá o teu jeito mouse você viu eu já tinha comentado sobre o número de faces né temos mais de 12 mil faces o que a gente vai fazer aqui é uma pequena modificação é um para que você veja que ele atualiza em tempo real lá na engine eu tô com a engine aberta não precisa fechar a engine tá bom fui aqui no modifier selecionei de forma intercalada segurando a tecla control clicando com o botão esquerdo no mouse diferentes faces uma face para cada turbina né só para que vocês vejam cliquei em extruder ele faz aquela elevação né eu cliquei aqui em zoom extender perfeito só que eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o melhor acho que vai ficar vai ficar bem melhor se fizermos ao invés de uma extrusão fizermos o chanfro com a extrusão né que é o bível então vou fazer o seguinte choro clicar aqui control z vou clicar aqui em vídeo perfeito e eu vou fazer uma elevação com leve curvatura que é o chanfro né o vulgo bível em inglês aí tá aqui ó tô dando zoom com o botão do meio do mouse só para que vocês vejam que ele obedecer exatamente aquilo ficou arrastou para fora ele expande para fora para dentro para dentro ele deixa ser a curvatura para dentro da forma interna desci um pouquinho normal tranquilo baixei perfeito desabilitei a edição ou simplesmente exportar e mandar para a unit atualizando em cima exatamente do mesmo arquivo e com isso atualizando lá já no levo no projeto e tudo direitinho ok deixou aqui selecionar o arquivo perfeito pode ok terceira aula models tá aqui em cima do pod de rp ou do primeiro pronto vou desabilitar parte animação tudo bem parte animação eu não preciso dela então vem aqui e desabilita beck animation ok a imagem também pode desabilitar perfeito clique em ok e agora vamos tá dando um pulinho lá não preciso nem abrir ó eu não tenho material aplicado tá nenhuma pressão não preciso nem abrir indígena indígena tá aberta tá então só vou aqui tecla alt tab e voltar aqui mostrando para vocês a atualização feita já na indígena tá aqui ó o alá pontinho você vê que tá com elevação direitinho né exatamente como vocês viram lá no tz max e tá pronto ó a outra que fizemos no maia também tá aqui totalmente visível prontinho como vocês podem ver perfeito agora vamos fazer uma nova atividade novamente com 3d max aberto olha só vou pedir para que você traga aí um daqueles modelos sempre você vai exportar por um em cima do arquivo para sobre o arquivo que você está trabalhando tá exportar já mais um modelo como como já temos conhecimento ao zereia que o arquivo e voltar importando então você sabe para importar é só pegar e arrastar como arquivo zelado que eu acabei de fazer vai contar se quer que importe pai você vai dizer que sim perfeito tranqüilo tá aqui novamente novamente ok vamos enquadrar né vamos enquadrar tudo pelo zoom extend all ok aí eu vou tá vindo aqui olha só tô só posicionando miro é espelhamento pode ser com copia ou sem copia eu escolho o eixo que eu quero só mudando a posição tá do pode não tem problema algum não só mostrando você inclusive um recurso a mais aqui você sabe que eu tenho uma ferramenta transforma e posicionando a partir do eixo zero tudo bem perfeito só enquadrei aqui tranquilo treino posicionado vou fazer algumas pequenas modificações aqui nessa nesse modelo 3d para que você veja se você vai por exemplo essa parte aqui que parece meio que um pistão né de motor olha só eu coloquei o elemento não é por faça em ver se nessa veja que quando eu seleciono o momento ele entende que eu tenho que ser só por grupos de faces isso é muito bom interessante te dá uma flexibilidade de você tá modificando somente partes inteiras vai selecionar passe por face vértice por verso ou para essa palestra olha só eu selecionei segura a tecla shift e arrasta eu dupliquei o meu elemento olha só que interessante publiquei aqui a esses canos que parece mais os carburadores né no motor e agora tô só posicionando nada demais ok perfeito olha só tô vindo com a mãozinha aqui posicionando mostrando para vocês ó vim aqui ferramenta órbita vou tá dando uma rotacionadas para que vocês vejam que já tá aqui eu fiz a modificação olha só eu posso aplicar aqui mais segmentos para deixar o que mais suavizado tá tô com a ferramenta é é select né a ferramenta seleção por grupos ó smooth clique em smooth você vê que já só avisou o número aqui o que os canos que eu dupliquei só avisou porque eu quando a ferramenta smooth modificador smooth na realidade que ele faz música do smooth ele aumenta o número de segmentos e com isso isso avisa a malha tá então você pode observar que depois que aplicamos com o smooth olha só como ficou com o número maior mas porém ficou um cano muito mais o que realista perfeito e aí tu tá vindo aqui dando por aí na ferramenta movie você tá selecionando essa esse aqui parece um copinho tipo um pistão uma coisa assim no motor tá segura a tecla shift ó segurei esse segundo elemento perfeito ó segura a tecla contra você consegue ser só de forma intercalada ó segura a tecla shift arrastei tô arrastando para a parte da frente ó ele pergunta se eu quero fazer a cópia ou clone eu digo que sim arrastei e vou posicionar onde eu quiser tô fazendo uma modificação simples com os próprios elementos do modelo 3d aí eu vim aqui olha só em mirror tá só mostrar de novo então só mostrar de novo pra vocês aqui o que eu fiz foi selecionar um desses pistões aqui segurei a tecla shift sem soltar ok e arrastei com o botão esquerdo do mouse só isso só soltar onde eu quis tá bom ó porque até o smooth na parte dos crânios tá só fazendo essa pequena modificação para que você veja foi na ferramenta movie selecionei como eu tô com uma seleção por elemento olha só eu uso um alto aqui segura a tecla shift e arrasta com o botão esquerdo do mouse com base no eixo que você deseja ok já o fiz agora tô posicionando perfeito ok tô posicionando aqui vou pressionar que logo na frente ok perfeito então ó que ele clonou né arrasteis ele clonou porque ele colou porque faz parte do mesmo modelo 3d agora só posicionando com base aqui nas visualizações de 2d que aí eu tenho precisão fui na ferramenta melhor né que você acabou de ver vou repetir para que você vê posicionei aquele pistãozinho né só para que você veja novamente eu vou na ferramenta aqui de mil ó melhor ok perfeito mas tem edite melhor significa o que esse pegamento e aí olha só eu posso espelhar com cópia sem cópia no caso eu vou deixar a opção no clone habilitada e olha só ele 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 criou o espelhamento daquele pistãozinho né ele criou o um ele mudou de posição tô com segura tecla shift arrastei tô clonando novamente simplesmente tô pegando uma das partes do meu modelo 3d e duplicando ela e espalhando eu fui aqui numa outra parte olha só agora vou fazer o seguinte show vem que o ferramenta orbit então só dupliquei em dois os pistãozinho aqui o cockpit você vê que é como se tivesse desmembrado porque foi mudado de forma separada tá o tranjeito mouse vem aqui ó você vai você mil quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco faça está botando o jeito mouse você copie de quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco faça vou aqui em export tá perfeito vou sobre pouco exatamente tem que ser em cima do mesmo nome de arquivo para atualizar na engine ok vou dar um ok e agora vamos lá na engine você vai ver que já está lá vai tá vai tá ok vai tá tranquilo perfeito olha só deixa eu pegar aqui pelo espectro e mostrar pra vocês que está atualizado perfeito olha só observa aqui e tá não só com aquela parte dos canos mais suavizada que eu selecionei como tá com os itens que eu dupliquei também estou visualizando pelo espectro pelo inspetor de propriedades de elementos tá você pode verificar isso através da própria aba mesmo tá ok então as modificações já foram feitas esse aqui é um outro modelo 3d né por isso que você não vai ver visualização nesse primeiro que você seleciona do editor você vai ver naqueles outros que fizemos tá ok se você quiser fazer modificação nesse a gente pode fazer não tem problema algum não vem aqui em hierarquia e hierarquia como vocês são os objetos na paleta de objetos ou models você vai ver que ó o que eu fiz modificação tá aqui ó deixa eu chamar aqui o espectro pra você justamente visualizar o elemento que selecionei então o espectro sempre é o o inspetor de elementos ele sempre vai mostrar o que as propriedades do o elemento que você selecionou então tô vendo aqui em espectro olha só as modificações é esse aqui no caso ele não vai tá vai tá o outro peraí deixa eu pegar prontinho a esse daqui ó vamos lá em espectro você vai ver as modificações já aplicadas ó tá aqui ó ó quer ver ó aqui o caninho do lado ó que eu dupliquei ó o quarto aqui ó aquele pistãozinho tá aqui ó eu já tô mostrando com o mouse tá você vê que tá as modificações estão feitas exatamente como eu tinha feito lá no software 3d então você vê que a interação é total aqui com o 3d max tá ok vamos dar um contato na próxima aula mostrando mais interação e modificação com vocês aqui pela camaleão digital do seu entanto em contato comigo skype e-mail facebook eu ligo aqui na camaleão digital